Música Começando mais um vídeo de costura aqui no canal, mas antes de começar o nosso vídeo eu queria deixar aqui uma muito obrigada a cada um de vocês que me acompanha aqui no canal, nós chegamos a marca incrível, de 200 mil inscritos isso pra mim é até inacreditável, eu nunca imaginei alcançar essa marca mas nós estamos aí com muita gente que me acompanha aqui, que gosta de costurar e isso é muito importante pra mim, eu fico muito feliz de verdade vocês são muito especiais pra mim e eu só espero que o nosso canal cresça cada vez mais que a gente esteja sempre aqui com essa alegria, com esse carinho todo falando de costura e tudo mais o nosso vídeo de hoje é uma costurinha muito fácil, é uma costura pra iniciante mesmo eu quis trazer pra vocês um modelinho que não tem segredo nenhum é um vestido com manga japonesa, saia franzida, é muito fácil de fazer na minha opinião, esse vestido tem todo o detalhe e todo o charme no tecido que é um tecido muito bonito, é uma viscose com barrado é claro que se você não gostar muito de estampa e não achar aí um tecido com barrado dá pra você fazer com qualquer outro tecido que você quiser vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas opções de tecido e também alguns detalhes sobre medida lembrando que eu usei 2 metros do meu tecido que eu quis que a saia ficasse bem ampla, bem rodadinha mas o passo a passo é muito simples, espero que vocês gostem, vamos lá costurar como eu falei pra vocês, o meu tecido é uma viscose com barrado ela tem um barrado duplo, então o barrado vem nas duas laterais nas duas orelas do tecido e além disso também tem os detalhes no meio do tecido algumas estampas intercaladas que fica parecendo um lenço e pro meu vestido ficar bem bonito eu tenho que prestar atenção nessa estampa a primeira coisa que eu faço é abrir o tecido e ver direitinho onde é que eu vou ter que cortar pra estampa ficar bem bonita no meu vestido eu vou separar já a parte da saia que é a parte do vestido que chama mais atenção e eu vou ver direitinho aqui com a parte da estampa que eu vou querer que fique na saia do meu vestido eu vi a altura certinha, cortei o tecido pra cortar a viscose, geralmente dá certo fazer dessa forma que é só dar um piquezinho ali no início e rasgar o tecido desse jeito fica bem mais fácil, mais rápido e o corte fica retinho também essa parte do tecido aí que eu acabei de separar vai ser a saia do meu vestido e ele tem aqui a largura tradicional do tecido, né? que eu não mexi e a altura aqui ficou com 1,30m só que quando o nosso tecido tem barrado a gente tem que colocar esse barrado na parte da barra mesmo do vestido então a gente vai fazer a nossa saia no sentido atravessado aqui do tecido a parte da orelha vai ficar na barra da saia e não na lateral do vestido como geralmente fica nos outros tecidos eu deixei o meu tecido dobrado encontrando a orelha com a orelha e aí eu faço um corte na dobra do tecido que vai ser onde vai ser a cintura da minha saia e dessa forma como eu dividi o tecido em duas partes eu tenho frente e costas lembrando aqui mais uma vez que dos dois lados eu tenho o barrado nas orelhas então a parte da frente e a parte das costas vai ficar igual com o barrado na parte de baixo se o seu tecido não tem barrado você pode fazer dessa mesma forma que eu tô fazendo aqui o vestido fica num comprimento bom a saia fica num comprimento de 60 a 70cm e dessa forma aqui a gente consegue dar bem mais volume na nossa saia e aí eu separo essa parte da saia porque agora eu vou cortar o corpinho do vestido com a parte do tecido que sobrou aqui de novo a gente tem que analisar a questão da estampa eu cortei no fio reto mesmo do tecido não foi no sentido atravessado que eu achei que fica um desenho legal e também foi a forma que deu pra eu cortar aqui você vê aí aqui é mais pra dar dicas pra vocês pra vocês prestarem bem atenção nas estampas dos tecidos por aí eu vou cortar a parte da frente do meu corpinho eu dobrei o meu tecido ao meio e aí eu pego a minha blusinha que eu uso como molde se você tem dúvida de qual blusa usar eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês olharem um vídeo que eu já fiz explicando sobre isso eu pego essa blusa, dobro ao meio dobro a parte de baixo pra ficar na altura do corpinho que eu vou querer porque o vestido fica com o corpinho mais alto e eu vou colocar a dobra da blusa em cima da dobra do tecido a parte de cima aí com manga japonesa é bem simples a gente basicamente vai contornar toda a blusa eu só abro um pouquinho o decote pra ficar mais abertinho pra eu não precisar colocar zíper nem nada e eu também deixei a manga um pouquinho mais curta feito isso é só cortar em volta todinho só deixando o dedinho aí pra fazer a costura essa então é a parte da frente agora eu vou cortar a parte das costas e eu vou cortar a parte das costas lá onde está a orelha do meu tecido aqui no meu caso eu tive que colocar uma costura nas costas se o seu tecido aí der pra cortar sem costura melhor, tá? mas como aqui eu tive que colocar uma costura eu vou colocar a parte da frente que eu já cortei em cima aqui do meu tecido deixando uma barradinha ali sobrando ali no meio das costas que é onde eu vou fazer a costura e aí eu vou cortar a parte das costas segunda parte da frente e eu faço igualzinho aqui pra facilitar eu não mudo nada, é idêntico mesmo esse então é o nosso corte agora a gente vai começar a costurar aqui no meu caso como tem a costura aqui no meio das costas depois do corpinho eu vou fazer já essa costura eu coloco essas duas partes direito com direito e passo uma costura aí no meio no ponto reto e também no ponto zigue-zague na beiradinha pro dar acabamento agora assim a gente vai unir frente e costas eu coloco essas duas partes uma sobre a outra direito com direito e passo uma costura nos ombros também no ponto reto e no ponto zigue-zague agora a gente vai fazer as bainhas a gente faz a bainha no decote e já nas mangas essa bainha tem que ser bem fininha e como é uma parte arredondada a gente vai fazer ela por partes a gente vai dobrar o tecido um pouquinho pra dentro e passar na máquina na hora de passar na máquina eu gosto de deixar o direito do tecido pra cima e eu vou dobrando o tecido pra baixo e costurando mas você pode fazer primeiro a mão alinhavando vai depender da sua prática aí depois que a gente faz uma costura por toda a volta agora a gente dobra mais uma vez e passa uma costura de novo com bastante atenção pra ficar bem bonitinha como eu falei da mesma forma a gente faz a bainha nas mangas e agora a gente fecha o corpinho pelos laterais é só colocar o corpinho todinho direito com direito e fazer uma costura nas duas laterais também no ponto reto e no ponto de acabamento separa agora o corpinho meio de lado nós vamos pra saia a gente vai começar fazendo uma costura na saia pra deixar ela um pedaço de tecido bem grandão então a gente vai fazer uma costura em uma das laterais unindo frente e costas passa no ponto reto também no zigue-zague e agora que a gente tem uma faixa de tecido bem grandona a gente vai franzir a cintura pra franzir é bem simples a gente passa duas costurinhas ali na parte de cima na cintura uma costurinha bem pertinho da outra com a distância de um pezinho de máquina e pra fazer essa costura a gente usa o ponto mais largo da máquina com a tensão um pouquinho baixa eu gosto de colocar a máquina ali na tensão 3 que fica bem fácil da gente puxar a linha pra franzir depois na hora de franzir a gente pega um alfinete e separa as linhasinhas fica mais fácil desse jeito aí a gente pega as linhas de baixo da costura e vai puxando que aí já dá o efeito franzido que a gente quer a gente puxa a linha de forma bem cuidadosa pra ela não quebrar e também pro franzido ficar bem igualzinho por toda a volta e a gente vai medir a nossa saia no corpinho pra ver se deu o tamanho certo ali da barra do corpinho que é onde a gente vai unir a saia depois quando a gente tem que franzir pode dar um nozinho na linha pro franzido não abrir e agora é só puxar a saia nessa lateral que ficou aberta feito isso a gente vai juntar essas duas partes aí do vestido é só colocar a saia direito com direito com o corpinho a saia fica de ponta cabeça alfineta tudo aí pra você não se perder e agora é só passar uma costura em toda a volta da cintura fazendo também o acabamento pra não desfiar é sempre importante lembrar depois disso é só fazer a bainha na parte de baixo dobro o tecido duas vezes pra dentro e passo a costura no ponto reto o nosso vestido tá prontinho ele fica assim um pouco larguinho no corpo não fica acinturado mas aí você pode usar o cinto ou então fazer uma faixa do próprio tecido ou se você tiver mais prática e quiser também você pode colocar um elástico tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz um vestido com elástico na cintura eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser olhar no meu caso eu preferi usar com cinto mesmo e é isso, o nosso vestido tá prontinho esse então foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado eu amei esse vestido eu achei que ele ficou com carinha super exclusiva assim por causa do tecido e eu aproveitei que o tecido já era bem bonitão e fiz um modelo bem simplesinho que dá pra vocês costurarem tranquilo aí na casa de vocês então é isso cliquem em curtir aqui no vídeo se inscrevam no canal ativa o sininho se estiver chegando agora me acompanhem também nas outras redes sociais vou deixar os links aqui embaixo e eu espero vocês nos próximos vídeos um beijo e até logo yeah we're movin' on yeah we're movin' on Transcrição e Legendas Pedro Negri